O ano de 2007 foi marcado por momentos de comemoração, entre eles a vinda do Papa Bento XVI ao país e os recordes da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. O Rio de Janeiro organizou os Jogos Pan-Americanos de 2007, e o Brasil brilhou, terminando em terceiro lugar com 52 medalhas de ouro e 157 no total. No mundo, destaque para o lançamento do iPhone e a descoberta da produção de células-tronco a partir da pele. Os sindicatos bancários, neste mesmo ano, conquistam a 13ª Sexta Alimentação e também o valor adicional à participação nos lucros e resultados.